No vídeo de hoje vamos falar sobre ele, o Ryzen 3 300X, queridinho da AMD, ele é 4 núcleos e 8 threads, 4 barra 8 da AMD, bora para o vídeo. Ryzen 3 300X, queridinho da AMD, bora para o vídeo. Ryzen 3 300X, queridinho da AMD, bora para o vídeo. O Ryzen 3 300X, ele vem na configuração de 4 núcleos e 8 threads, como podem ver, ele tem 65 watts de TDP e é muito bom. Turbo Boost chega até 4.3, no Ryzen 3 300X, são os 4 núcleos dentro do mesmo CCX dele, então isso diminui as latências e é muito bom para a galera que gosta de jogo. Por exemplo, quem faz algum tipo de jogo, tipo MOBA, FPS mais leve, por exemplo, LOL, Valorant, CS, é muito bom esse tipo de processador, porque a latência vai aumentar a quantidade de frames que você vai ter, a resposta vai ser melhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Me acompanha. Se você tem alguma dúvida sobre esse processador, deixe aqui nos comentários que eu vou estar respondendo para vocês. Temos curso de hardware, tem o nosso Telecrise também. E se você curtiu, deixe seu like, tá? Muito obrigado, tamo junto. Valeu!